O boi simboliza a força da fé. Um dos quatro seres viventes você tem a águia, que é a visão, o homem que é a sabedoria, o leão que é a coragem e o boi que é a força da fé. Se você soubesse o tamanho da tua força, da tua fé, ninguém te dominaria. Jesus falou que o justo viverá da fé. Viver da fé é você falar assim, amanhã eu vou comer picanha. Ah, mas e depois da manhã? Show. Ah, mas e depois? Depois Deus proverá. Quem vive da fé não vive mal, vive bem. Porque quem vive da fé, Deus é o patrão, Deus é o pai, ele cuida, ele é teu pastor, nada te faltará. Quem vive com medo, vive mal, come mal, se veste mal, tem carro mal, porque não crê no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus, vive do poder de Deus. E a Bíblia diz que nós viveríamos do poder de Deus. O justo viverá do poder de Deus.